Olho Vivo e Faro Fino É de pequeno que se sente o veneno Você sabe por que eu o chamei Olho Vivo? Sim, porque somos os maiores detetives do mundo, não é? Certo Preciso muito ausentar-me E quero que vocês vigiem minha elegante e faustosa mancel Não tenha receio, senhor Nós somos os maiores, como disse, Olho Vivo E outra coisa O cofre sobre a rica lareira contém as famosas pérolas do Marajá Gug Assim vigias bem Agora até logo Até logo para o senhor e espero que faça boa viagem Puxa, que maleta pequena para um homem tão rico Olho Vivo Que maleta, que nada É a sua carteira Até logo e não se preocupe, senhor Com sua faustosa mansão É a sua carteira É a sua carteira